Fique bem informado no portal wamidia.com.br Rádio WA Você ligado aqui no portal de notícias wamidia.com.br Na tarde da última quinta-feira, 25 do mês de agosto, Iturama recebeu de braços abertos o jogador Maurício Souza. Ele, que juntamente com a sua equipe, conquistou o ouro para o Brasil. Vamos acompanhar a reportagem e também as imagens dessa super carreata que aconteceu aqui na cidade de Iturama. Vejam. O fim da tarde e começo da noite da quinta-feira, 25 de agosto, ficarão para sempre na história de Iturama. A população recebeu de braços abertos o jogador de vôlei, filho da terra, Maurício Souza, que no último domingo, 21 de agosto, conquistou o ouro nas Olimpíadas 2016 do Rio de Janeiro. Maurício chegou por volta das 17 horas no trevo do Parque de Exposições e, em seguida, saiu em carreata percorrendo ruas e avenidas de Iturama. Centenas de pessoas de todas as idades acompanharam o campeão que encheu de orgulho os brasileiros. A cada quarteirão, o público acenava para o atleta que desfilou no caminhão do Corpo de Bombeiros. Era notável a emoção estampada no rosto de cada cidadão ituramense. A carreata se encerrou no ginásio de esportes Zé Burrinho, local em que Maurício Souza desenvolveu um projeto de vôlei que leva o seu nome. O atleta distribuiu autógrafos e tirou centenas de fotos com os seus fãs. Maurício Souza, em nome de toda a família Ituramense, em nome de todos nós brasileiros, o nosso muito obrigado pelo ouro conquistado no vôlei nas Olimpíadas 2016. Um fato que ficará marcado para sempre em nossos corações. Locação de som para casamento, aniversário e eventos em geral com DJ. W.A. Som, som para palestras e reuniões. W.A. Som, ligue agora e contrate. 9997 2522 e 3411 6056. W.A. Som, potência e qualidade. Direção, o Helbert Andrade.